Chamada Nego Drama Já que estamos aqui falando de cinema e de um negro com a participação no cinema É uma das outras coisas que a gente poderia falar também Como por exemplo Nego Drama Entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama Nego Drama Cabelo crespo, a pele escura Na ferida a chaga procura da cura Nego Drama Tenta ver e não vê nada A não ser uma estrela longe, meio moço de escada Sente o drama, o preço e a cobrança No amor, no ódio, a insana vingança Nego Drama Eu sei quem trama e quem tá comigo E o trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fodido O Drama Da cadeia e favela Túmulos, sangue, sirene, choros e vela Passageiro do Brasil São Paulo, agonia Que sobrevive bem as orras e covardia Periferia, viela, cortiço Você deve estar pensando que você tem a ver com isso Desde o início, por ouro e prata Olha quem morre, irmão Veja você quem mata Recebe o mérito ou a fada que pratica o mal Me vê preto, pobre, morto Já é cultural Escrito, registro Não é contudo em fábula Lenda ou mito Não foi sempre dito que Preto não tem vez, então Olha aí, irmão Olha o castelo Foi você quem fez, cuzão Eu sou irmão dos meus frutas de batalha Eu era carne, agora eu sou a própria navalha Tintim, um brinde pra mim Sou exemplo de vitórias, transjetos e glórias O dinheiro tira o homem da miséria Mas não pode arrancar de dentro dele a favela São poucos Que entram em campo pra vencer A alma aguarda O que a mente tenta esquecer Olho pra trás Vejo a estrada que eu criei Mocó Quem teve lado a lado Só quem ficou na bota Entre as frases, fases e várias etapas Do quem é quem Dos manos e das minas fracas Negro drama de estilo Pra ser se for Tem que ser Se temer é milho Entre o gatilho e a tempestade Sempre é provar que sou um homem e não um covarde Que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro Vigil rico, mas ambos que vêm do gueto Eu visto preto por dentro e por fora Guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória Ora, nessa estrada eu vejo dólares e vários quilates Falo pro mano que não morra E também não mate O tic-tac não espera Veja o ponteiro Essa estrada é venenosa e cheia de morteiro É um elogio Pra quem vive na guerra A paz nunca existiu No clima quente a minha gente soa frio E um pretinho no seu caderno era um fuzil Nego drama Darinho um filme Uma negra, uma criança nos braços Solitária Na floresta de concreto e aço Vejam Olha outra vez um rosto na multidão A multidão é um monstro Sem rosto e coração Ei, São Paulo Terra de arranha-céu A garoa rasga a cara É a torre de Babel Família brasileira Nós contra o mundo Mãe solteira de um promissor vagabundo Luz, câmera e ação gravando A cena vai Um bastardo Mais um filho pardo Sem pai Ei, senhor de engenho Eu sei bem quem você é Sozinho você não aguenta Sozinho você não entra Você disse que era